Estamos entrando no ar Judici Rádio Notícias Muito bem, dando início agora a mais uma edição do Judici Rádio Notícias Um prazer imenso, eu sou o Ricardo Medeiros E eu sou o José Menezes, a partir de agora você fica sabendo das principais informações Tem entrevistado que chega aqui e diz assim Tem um briefing aí da entrevista Aí o Ricardo sempre diz assim, mas não é entrevista A gente traz aqui para um bate-papo Porque a gente trata qualquer tema com leveza Então a gente procura prender o nosso web ouvinte e o web telespectador Com essa linguagem fácil Transformar aquele assunto sisudo, naquele assunto mesmo espinhoso Em uma coisa agradável para o nosso web ouvinte e o nosso telespectador E nesse um ano de programa a gente celebra essa conquista Porque por aqui já passaram mais de 400 convidados Nos cerca de 280 programas realizados de segunda a sexta-feira E além de convidados do sistema de justiça Como os nossos magistrados, servidores e colaboradores Também representantes de instituições públicas e privadas Todas as áreas da saúde, educação, esporte, cidadania Enfim, temas variados diariamente são debatidos aqui na Júdice Rádio A entrevista eu acho que mais marcante é aquela que emociona a gente Então as pessoas também pensam que apresentadores e tal Não sentem emoção, tem que ser aquela pessoa fria Que repórter não pode demonstrar isso, não pode demonstrar aquilo E a participação de convidados aqui que emocionam a gente São as que marcam mais E a gente é movido a desafios O gratificante de tudo é o brilho no olhar Saber que a rádio está dando certo, está funcionando E isso é o que nos move, o desafio Essa rádio tem por finalidade aqui, precipa Aproximar o judiciário da população De um modo geral, prestando informações E mostrando como funciona o judiciário As sessões de julgamentos Prestando informações Esclarecendo determinadas situações Como a imprensa diz, prestando utilidade pública E a gente está aqui para isso, para somar com essa equipe maravilhosa E cada dia melhorar ainda mais a nossa web audiência Eu digo que é mais um feedback também A gente consegue controlar pela participação das pessoas Então existe aquela troca Então a gente sabe que a gente está alcançando o nosso público De certa forma É muito interessante fazer esse elo Saber que a gente está alcançando a meta A proposta da emissora De alcançar esse público E é muito satisfatório Muito bom Obrigado 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 Obrigado